Vai ter um show daqui a umas duas semanas, em Cunabarra. Os meus amigos vão e eu tava pensando, será que posso ir também? É piada, né? Não. Por quê? Você sabe muito bem o porquê. Vai ter um show em duas semanas, em Cunabarra. E alguns amigos meus vão, eu tava pensando, será que eu posso ir também? Você deve tá brincando. Não. Por quê? Você sabe muito bem o porquê. Mãe? Lili, você sabe que eu não posso deixar... Ai, mas que porra. Ei, já chega. É só um show. Mãe? Lili, sabe que não podemos deixar você ir? Ai, mas que merda. Ó, vamos parar com isso. É só um show. Ela tá lá fora, esperando. A gente quer sorvete. Sorvete? E só isso? Vê se não perde ela de vista. Entendeu? Tá lá fora. Esperando. A gente quer tomar um sorvete. Sorvete. Apenas isso. E não perca a sua irmã de vista. Entendeu? Sabem me dizer se ela já sumiu alguma vez? Hein? Bom... Tá registrado aí? Esse é o registro de pessoas desaparecidas. Se já houve alguma queixa para a polícia, ela fica registrada. Bom, sabe o que aconteceu? A Lili já desapareceu antes? Isso... É... Aparece aí? Este é o banco de dados de pessoas desaparecidas. Como já deram queixa do desaparecimento dela, ela está aí. Sim, ela... Não. Eu estou investigando o desaparecimento dos filhos dele. É o meu trabalho. Tem alguma coisa aqui. É por causa dela, não é? Meu Deus do céu. Eles estão fazendo isso por causa dos filhos deles. Pensa um pouco. Estou investigando o desaparecimento dos filhos deles. É o meu trabalho. Tem mais alguma coisa acontecendo. É por causa dela, não é? Ah, meu Deus. Cada passo que eles dão é um passo sem os filhos deles. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau.